E olha só, é claro que vamos falar de pneus, é claro que vamos falar de oferta, porque é semana de goleada de ofertas, é semana de impacto, prime, franquias. Wellington, obrigada querido, você veio de tão longe, só para fazer oferta para a galera que curte o programa. É isso mesmo, pessoal de Sorocaba e região, vem de muito longe para baixar todos os preços e cobrir qualquer concorrência. Olha, vocês telespectadores estão na moral, hein? Pneus, aro 13, R$109,90, é isso mesmo, você vai achar um aro 13 por R$109,90? Não ganha nenhum, né amigo? Pneu novo, 5 anos de garantia, aro 14, R$159,90. Aro 15, não existe modelo, é todas as medidas, R$189,90. Posso falar a próxima parte? Pode. O detalhe é que aqui você faz as suas compras, deixa o seu carro impecável e pode pagar tudo em até 10 vezes no cartão de crédito e sem juros. Sem juros. É no Brasil, certeza. É no Brasil inteiro. Gente, que demais. General Carneiro, número... 1318. E telefone... 0800-100-7575. É, esse é o telefone da Impacto Prime Franquias, a franquia que... Mais cresce no Brasil. É isso aí. E aí E aí E aí E aí